Olá, o interior desta semana já está nas bancas? Ficam os destaques da nossa primeira página. Câmara falha a cedência do terreno do antigo matador da guarda. O único concorrente do concurso público aberto em março passado pela Câmara não entregou a documentação necessária para a proposta ser validada. Assaltantes em fuga fazem três mortos em Aguiar da Beira. Um militar da GNR e dois civis morreram e outro militar ficou ferido com gravidade na terça-feira na sequência de uma tentativa de assalto ao hotel em construção junto às termas das Caldas da Cavaca. Guterres, um beirão na ONU, o recém-eleito secretário-geral das Nações Unidas, tem raízes nas donas, no fundão, e é apontado como um político que não esqueceu o interior. O LIS da guarda com maior tempo de espera para a cirurgia da região centro. Mais de quatro meses foi a mediana do tempo de espera que um utente teve pela frente, no último ano, quando inscrito para a cirurgia na Unidade Local de Saúde guardense. António Salvado, homenageado na abertura do ano académico da UBI, a Universidade da Beira Interior é hoje uma universidade segura de si e respeitada pelos outros, afirmou o reitor António Fidalgo na cerimónia. No fundão, Companhia Industrial de Materiais Duros despede 42 pessoas. Queda à bruta do mercado motivou despedimento coletivo a empresa de componentes para a relujaria sediada na antiga ERES. Depois de Lloyd Cole, é a vez de Peter Murphy subir ao palco do Teatro Municipal da Guarda, no sábado à noite, para um dos quatro concertos agendados para Portugal. Estas e outras notícias na nossa edição em papel ou em uminterior.pt Legenda Adriana Zanotto